E o povo, eu estou cansado, esse meu chefe me explora demais. Rapaz, antigamente se trabalhava mais. Era complicado. A seca, a seca era forte demais, mandava-nos os irmãos da gente para Rio e São Paulo. Dedé, só para vocês terem uma ideia, eu tinha um primo, Dedé, analfabeto, vivia no sítio, cavando buraco com a enxada. Ele disse, mãe, eu não aguento mais não. Eu vou embora para Rio e São Paulo para arranjar um dinheiro aí. Analfabeto mesmo, pegou um caminhão aqui, danou-se. Chegou lá no Rio, encontrou com outros paraibano, povo daqui de Patos, arranjaram um trabalho para Dedé. No museu, para ele limpar o chão. Quando foi um dia, não tinha ninguém no museu. Aí o diretor do museu, o curador, com a dor na barriga, disse, Dedé, Dedé, se vinha gente aí, tu te vira. Vê que eu estou me cagando aqui. Eita cólica da molesta aí. Se mandou para o banheiro. Foi a trabalho de falar, chegou duas vãs com as professoras, os alunos. Dedé, analfabeto, sabia que porra era obra de arte. A professora disse, amigo, você trabalha aqui, ele soltou a vassoura. Ele disse, manda as ordens. Aí a diretora passou assim, tinha uns esqueletos grandes, uns pequenos. Aí a professora disse, de quem é esse esqueleto grande? Aí ele, na moral, ó. Dom Pedro. Ele disse, é Dom Pedro? Sim, exatamente. Aí um menino de lado disse, tio, é Dom Pedro primeiro ou segundo? Deixa eu ver. Esse esqueleto é Dom Pedro segundo, filho. Aí uma menina de lado, tio, e esse esqueleto pequenininho? Isso era ele quando era menino. Não acaba desse. As professoras pegaram na mão dos meninos. Vota todo mundo para a vã. Que é para não desaprender o que já aprendeu. Vamos para aqui, hein? Porque o nordestino se vira, rapaz. O povo da gente é criativo demais. Dá nó em pingo d'água. Inventa. Não passa fome em canto nenhum, porque gosta. Desde que... Haja incentivo para ele fazer as coisas. Você vê os maturos. Desapareceu hoje. No Rossata, a gente não tem mais ninguém. Não tem mais. Menino desse não sabe o que é uma enxata, não sabe o que é uma lavoura, não sabe o que é mais nada. Não sabe o que é plantar e o prazer de colher. De vender, não. Não, não vender mais, não. As coisas são tudo de fora. Aí, simplesmente, o que é que acontece? Perdemos a classe mais importante do nordeste. O Matuto. O nosso povo. A carteira de identidade da resistência. Perdemos. O Matuto hoje está usando tudo. Camisa com número. Eu nem sabia que estava emplacando o Matuto. Inclusive, tem um ali que eu falei no número. Ele pegou o número e botou aqui debaixo. Está com a gola trouxa. Ele pensa que daqui de cima eu não vejo tudo, não. Matuto era bom quando ele desenrolava tudo. Matuto não sabia de um... Antigamente, meu povo, um pai tinha por obrigação saber mais coisas do que o filho. Tudo bem pela vida. Mas hoje, com essas redes sociais, com esses meninos, tudo entendo. Eu mesmo, eu não entendo bem essa linguagem de celular, não. Não sabe? Por exemplo, eu sei carregar e descarregar, né? Eu ligo e desligo. É só o que eu sei fazer. Minha mulher, inclusive, quase que dava em mim na semana passada. Ela com um telefone bonito. Aí disse, filho, bota para carregar. Eu peguei ele até em cima do muro e carregaram. Eu queria me matar. Eu digo, não foi tu mesmo que dissesse que eu botasse para carregar? Então, quando quiser essas coisas de celular, leve para lá. Mas esses meninos, esse povo jovem, anda assim, já estão andando com guia. Parece um cego. Um cara levando o sujeito e o sujeito. Porque não tem tempo para olhar para carro, para caminhão, para nada. Entendeu? Simplesmente, esses meninos sabem mais coisas do que os pais. Vivem dentro da internet. E as notícias são em tempo real. Morreu um corno lá para a banda da África do Sul. Na hora sai aqui. O nego já está sabendo de tudo. É instantâneo. Eu, no mesmo. Mas, antigamente, se um filho fizesse uma pergunta a um pai, e o pai não soubesse, era uma desmoralização. Agora, para isso, o que o Matuto fazia? Quando ele não sabia, ele inventava. Está lá o velho miro, encostado no portão, no seito. Ouro do bucho esticado, parecia uma zabumba. Ele olhando, a lua cheia. Lua bonita. Porque a lua do sertão é para desmoralizar o resto do mundo, né? E ele, fumando um cigarro, o velho, chegou o neto, que já mora na cidade. Voinho. Diga. Voinho. Qual é mais longe? A lua ou Londres? Olha a pergunta. O velho tinha uma rural de pão, só andava no cito. O velho, pensando numa merda para dizer, o menino deu um trago no cigarro com a brasa. Veio bater no pé do dedo. Dei uns 15 minutos, só andando em fumaça. Aí olhou para o menino com ato de superioridade e disse, Você está vendo Londres? Aí o menino. Não, não, vou ir. Ele disse, ah, a lua ali, rapaz. Claro que a lua é mais perto do rapaz. Isso é uma pergunta, velho, a besta. Quando ele se livrou do menino, o menino foi no meio de caminho e voltou. Voinho, ele disse, o que é? Voinho, a gente vem de onde? Oxi. Que pergunta, Alésia, é essa, rapaz? A gente vem de Adão. E por que voinho está dizendo que a gente veio de um macaco? Ele disse, não, aí é a família dela. Não. Não misture a família. Isso aí é a família dela. Rapaz. Era fácil de desenrolar as coisas. Você chegava um matuto para perrear. Não tinha outro, não. E ele queria saber as coisas na hora. Era bom demais você passar na esquina e contar quantos matutos tinham. Era bom demais, rapaz. Era a mão aqui atrás e o pé no ganho. Você saía contando aí na frente do Banco Nordeste. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Mas era matuto. Não tem mais, não. Estava tudo de tênis importado, tudo na bacanagem. Uns todos de branco já fazendo medicina. O negócio está para frente, rapaz. Mudou muito. Eu gostava quando era aquele matuto fuleiro, que atrapalhava a missa. Porque matuto não fica na porta interrompendo. Ele vai para trás da parede. O padre está lá. O povo de costa, o padre celebrando a missa e o fresco aqui, ó. Padre. Eu falo lá com o senhor. No meio da missa e o padre. Ave Maria cheia de gás. É ligeirinho o padre. E o povo olhando para trás. Entre, entre, entre. Lá vem ele com outro negócio que matutinha. Era um espreguiçado. Era um estaladeiro de costela do cacete. Trai ele. Padre. É pecado nós ganhar dinheiro. Com a desgraça dos outros. O padre disse, claro que é, filho. Ele disse, então devolva o dinheiro do meu casamento. O padre disse, para fora. Bota para fora esse fresco. Bota para fora. Os padres se aperreavam demais. Hoje, quem é que recebe? Quem é que recebe as contribuições, as oferendas nas igrejas? São as mulheres que ajudam na paróquia. Por quê? Porque antigamente quem fazia era o coroinha, o saquistão. O mal padre descobriu que ele tinha um caixa dois dentro da igreja. As notas grandes no bolso. Coro de rato e moeda para a igreja. E o padre vendo. Quando ele saiu, eu vou pegar ele em confissão. Terminou a missa, o padre chamou o saquistão e disse, vem cá, você vai se confessar. Eu, eu não fiz. Vai se confessar, rapaz. O padre entrou no confessionário, aquela treliçazinha, vendo o cara pertinho. E o padre começou. Filho. Filho está sabendo que estão tirando dinheiro da paróquia? O saquistão safado. Hein? O que eu vou repetir? Neguinho aqui está sabendo que estão roubando a igreja. Hein? O padre saiu desde de ser safado, rapaz. E em cima de você, e você agora com onda dizendo que não está escutando. Padre. Não sei o que é que está havendo não, padre. Ninguém escuta nada do lado de cá. Que conversa é essa, rapaz? Padre, fica aqui no meu lugar. Botou o padre no lugar dele, entrou no confessionário e disse, padre. O senhor está sabendo que tem um religioso aqui comendo a mulher do prefeito. O padre. Hein? Isso é mesmo. Ninguém escuta porra nenhuma, rapaz. Do lado de cá, rapaz. Ninguém escuta nada. Era um batuto bom, um batuto virado. Campanha política? Virgem, Nossa Senhora. Então, vocês viram como está animado? Mas está animado. E aqui não, que é uma cidade grande. Mas vamos para essa cidade pequenininha. São Paema. São José de Espinhara. Vamos para aí. Saia por aí. Essa cidade menor. Para vocês verem como está fraco. Eu passei em uma cidadezinha aqui no Rio Grande do Norte. Os prefeitos se juntaram para fazer a carregada. Eu nunca tinha visto isso na minha vida. Era um assaveiro verde que carregava o burjão da cidade. Os três abraçados. E atrás, dois carros velhos, pã, 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 pão, pã, 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 pã. Mãe, pã, 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 pã. E três bandeiras de cada prefeito, uma. Está fraco, rapaz. Ninguém vai perder mais tempo que esses negócios não. É o mesmo. Aparece uns papangus da Oreona. Saúde, educação. Porra nenhuma, rapaz. Enquanto não dá veneno a tudinho Não passa não Com o padre é confusão demais Bom eram as campanhas de antigamente Aí era bom Primeiro, vereador, tudo fuleirais Tudo pobre Igual a nós Hoje pode olhar, é tudo rico Porque se tiver a mulher dele Estiver precisando De parir, de lado dela O prefeito chegar e dizer Vamos construir uma maternidade lá do vizinho da sua casa Vai me dar quanto? Meu amigo, é de lado da sua casa Vai ser bom pra comunidade Não, não quero não A mulher vai parir no meio da rua Quero saber Não pense nem nele É desse jeitinho E acabou-se Simplesmente Antigamente não era isso Antigamente o vereador era bem pobrezinho E um vereadorzinho, rapaz Que ele era o que a odontologia chama De prognata inferior Eu vi esse nome, achei bonito Prognata inferior Ou é esses caras que tem a tábua do queixo grande Eu tenho os dois parentes que tem esse Um já mandou serrar a queixada E agora ficou pra dentro Ele tá parecendo um piquinei Aqui esse cachorro Dois dentes pra fora Esse que ficou com queixo grande Quando saia na chuva Enfia a boca d'água Aí lá no sítio Botaram o apelido dele De Zeca boca de bacia Zeca era pobre Que de noite O povo procurava ele Todo mundo sabia onde tava Porque ele tinha um prego na finela Nós ficavam Cadê o vereador Zeca? O candidato Aí disse Lá vai ele O fogo Da chinela Subindo No calçamento Meu amigo As mulheres As velhas Do sítio Tudo atrás De pedir as coisas Zeca Me arranja 500 estelhas Zeca morto Zeca olhar Ele disse Oi, comadre Só se eu descobrir A casa de mamãe Pra lhe dar essa estelha Outra veia rodeava Ô, vereador Me arranja 5 contos Pra eu enterar o leite do menino Só se eu enterro com água Ali a festa Mas não deixava de dar as coisas não Hoje é no dinheiro Do de escondido Mas naquele tempo Já dava as coisas Aí começava Uma carroça de areia Carroça de barro Três sacos de cimento Vinte tijolos Chupeta pra menino Mamadeira Fralda, né Que era aquele enxoval Pra recém-nascido Tamã Um corte de tecido Um colchão de capim E tinha dois produtos Que não podia faltar Óculos Conhecido como grade E a chapa A velha dentadura Era invocado Porque naqueles tempos Os prefeitos eram Assim, como se fosse Dono da cidade Era o coroné mesmo Aí o velho Chico Mostrando Daquele jeitinho Aí chegar E dizer Na ótica Faça Sem óculos Grau 7 Não tinha esse negocinho Do cara levar o exame Pra fazer o grau dele Não tinha esse negócio Da dentadura A mulher ir lá Provar a dentadura Era tudo feito Do mesmo Fala-se Prefeito Grau 7 É, porque quem tem Menos de 7 Usa Quem tem mais Prefeito Ele usa também Você vê que é um grau bom As lentes Meu povo Saíram de linha Era uma lente Chamada Mirilux Ela era Grossa Na borda E fina No meio Tem uns matutas Zeloso Que ainda usa Vocês ainda Vê por aí O pior é que tem uns caras Desse tamanho E quando bota esses óculos Na cara O oi faz Fica com aquele oi De pombo Aí você olha Pro cara O cara desse tamanho Com aquele oi Esse oi Não é desse cara não Aquele oi De cobra No meio Bem pequenininho Tava ainda a ver Um ou outro Aí na rua Com esses óculos Aí chega aquelas Véias aproveitadoras Na ótica Olha aí o vale O prefeito Disse que me desse Três óculos Três óculos? O que a senhora Quer três óculos? Se é um Pra perto Um Pra longe Se o outro Disse pra procurar Os dois Quando perder Dentro de casa Não senhora Aqui não tem boquinha Não o prefeito Mandou só dar um A veia começa A experimentar Dentro do balaio Não Esse não é meu grau Tudo sete Aí ela Ah Agora Desanuviou Tá tudo limpo Esse é meu grau Esse é meu grau Você sabe como era Essas veias Quando usava esses óculos Que ia andar Andava parecia uma emã Fizendo buraco Quem tá atravessando Poça de lama Aí a veia sai do prédio Assim encostado na parede Tem um menino Negociando assim Embaixo Ela abre a bolsa Pega umas moedas Lá no fundo Um zoinho Bem pequenininho Olha pro menino E diz Menino Me dê um cacho Dessa pitomba Menino disse Oxe minha tia Isso é coco O zoco Deu uma reduzida No oi da véia Dentadura Meu povo Aí era engraçado O prefeito Chegava e dizia No protético Faça 150 pares De Chapa Unissex Acaba disse Prefeito Comece esse negócio De unissex Sapato de baixo E guarda de cima Quero ver meus eleitores Tudo rindo Bota 68 Dentro em cima E bota 48 Embaixo Que é modo ela travar Aí rapaz Não dava certo Aquelas veinhas do sítio Que já entraram Naquele processo Porque Você vê sair do sítio Um outro o que? Veio O veio O macho Você vê Cachorro Bebo Menino com verme Você via naquele tempo Agora a veia do sítio Morre não Elas entram Num processo De murchar Elas vão diminuindo 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 Aí Desaparece Acaba vai no sítio Rapaz Quem mais nunca vinha aqui Cadê a vovó? Acaba disse Oxe A vovó desapareceu Doido Faz seis anos Que a vovó tirou Por dentro Ninguém Chava nada Não Não tinha como fazer O modo da dentadura Aí as veias Ficavam Ficavam com aquele zaião grande A bochecha O queixo fino Ela parecendo um calango Aí ia buscar a dentadura A pessoa sem prova Ela botava a dentadura na boca Quem olhava de longe Parecia que ela estava comendo Um pato tamão A frente da boca Parecia aquela grade De uma F4000 Aquela Aí a cena é a seguinte A veia na feira Comprando umas verduras Uma fruta Um bebo aqui Conversando com o dono da barraca O dono da barraca Debrossado E ele morto de bebo Um pedaço de charco Na mesa Com as três moscas em cima Vai e volta O copo de cano Uma banda de limão Ele com o pé em cima do outro E a veia aqui Um rapaz de lá gritou Dona Zefinha Aí a veia com a boca quadrada Dona Zefinha Maurício Ainda está morando lá no cito Aí a veia com a chapa frufa na boca Pera 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 Dona da bodega Do jeito que estava Ficou olhando para o bebo E o bebo Olhava para ele Fazia Viu aí Viu aí Viu aí Dona da bodega O que foi Eu estou todo arrepiado Isso O que foi Essa Olha Essa Não era aqui desse mundo Não Eu já vi uns cabos Dizer que está cheio De extraterrestres Vivendo entre nós Você viu Você entendeu alguma coisa Ela falando Entendeu O cara O cara disse Não Fale Em código Código Só Deus sabe Aquilo Só Deus sabe Agora O bacana Ali Viu O que ele fez Tudo certo Meu amigo Era divertido demais As eleições Simplesmente As eleições Se ganhavam De um dia Para o outro O prefeito Já velho Já tinha botado A mãe Os pios Os tios Já tinha botado Todo mundo Ia se aposentar Ia terminar O mandato dele Na reeleição Para se aposentar O secretário chega Prefeitório Estamos 12 pontos Atrás 12 pontos Atrás Do Do doutor Que é o outro candidato Manda botar O carro de som Na praça Diga ao povo Que venha para cá O que precisar Você anota Eu ganhando a campanha Pode vir buscar os vales Para gastar Eu vou perder Porra de campanha Aqui rapaz Eu já estou É com 60 anos 60 anos De política Aqui rapaz Nunca perdi Para ninguém não Veio Gente De todo Quanto é buraco Quebraram logo O muro Da casa do prefeito O povo gosta Dessas promoções O prefeito Foi para o teto Calma Calma E o povo Defeito Meu cimento Meu tijolo Lá Os tijolos Nós é fim Não sei quem Lá vai E o caba anotando Anotando Eu ganhando Pode vir buscar Lá vai Lá vai No meio Vem um menino do sítio Desses meninos Que crescem demais E fica apombaiado Não tem um menino Leso Dos bração comprido A orelha A orelha no pescoço Ele A mãe de lá Diz A mãe de lá Diz Júnior Aí ele A mãe se irrita A mãe se irrita De pedir tanto Que a mãe chega E vai embora Aí ele fica Ei mamãe Depois de 15 minutos Que a mãe foi embora Que ele começa a falar Na frente Prefeito O que é? Eu sou noivo Mas é mesmo que não sei Que medo é essa rapaz? É noivo Mas é mesmo que não sei? É porque eu não tenho aliança Prefeito Como é seu nome? É Geraldinho Júnior Anota aí Geraldinho Júnior Uma aliança Não prefeito É um par Um par de aliança Os matutos Tiravam a amostra do dedo Enrolando o cordão Enrolava Dava um nozinho Cortava Ele botou a mão no bolso Tirou Entregou Ao prefeito O prefeito disse Marca aí Geraldinho Júnior Um par de aliança No outro dia Eleição O véio deu Três votos por um No doutor A banda tocando Já um bocado De infilibebe Bandeira véia rasgada E aquela multidão Veio quem pediu E quem não pediu Aquela avalanche de gente Prefeito 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 Não sei o que Ele deu aqui As telhas de fulano Um tijolo Não sei o que Quando a banda parava O magão Passava isso Tanto assim Dos outros Lá atrás O magão Não conseguia chegar Na frente Abestalhado Era a banda Dar um breco E o prefeito Escutava aquela zoada Prefeito Prefeito Que o prefeito Olhava E o magão Aí o prefeito Virava a cara E disse Bora Continua Tem um rapaz Ali da oposição Querendo desestabilizar A prefeitura Bora aqui Tá na banda Prefeito Aí o prefeito Se irritou E chamou o secretário E disse Vem cá Vem aí Se naquela perreira De ontem Eu prometi Dar o rabo A alguém Porque tem O Magdaureona Ali cobrando E tu sabe Como é política A gente promete Mediaper Sem 많은 Somos Vem cá Vem cá Vem cá Vem cá